Alô amigos, canal RK Bahia trazendo mais gols do Bahia e do Esporte, segundo o tempo movimentado nos 20 primeiros minutos, frenético jogo, o Bahia empatou a partida através de Raí, virou com o Roda Gega e depois o Pedro Nares empatou 2x2 nesse momento, partida nos instantes finais do jogo, aliás o Lucas Mugni está fazendo um partidaço, né, está fazendo um partidaço, teve participação nos dois gols do Bahia, olha os gols! O Bahia controla completamente o jogo. Tenta a resposta do Esporte, Pedro Nares e botou! Gol! É do Esporte! Luciano Juba, 46! Num chutaço de fora da área, na bola roubada na direita, o Pedro Nares e achou o Luciano Juba, que matou no peito, deu um balaço de fora da área, Matheus Teixeira atraído. O Lucas Mugni com espaço, achou o Roda Gega, passou, Douglas Morel, cruzamento para o meio, GOOOOOOOL! É do Bahia! GOOOOOOOL! Raí, raí, raí nasce! ...19 da equipe do Bahia, tocou para a Daniel, que bolaço do Mugni, olha o empate, olha a virada, Roda Lega, GOOOOOOOL! Gol do Bahia! Ele construiu o primeiro gol pelo meio, passou para o Borel e no segundo... Olha o Esporte chegando, a bola ficou, Rodrigão, desvio! Gol do Esporte! Pedro Narese, camisa 6! Tchau! 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 Tchau!